Como devo me consagrar? Há várias maneiras. Quem ingressa na vida religiosa faz a sua consagração de um modo especial através dos votos, como é o caso dos padres, freiras e de vários leigos atuantes na vida da igreja. Muitas são as crianças consagradas a Maria logo após o seu batismo. E assim, a consagração tem um rito ou oração específicos para cada ocasião. Há várias orações de consagração riquíssimas em nossa igreja, como ao coração de Jesus e a Nossa Senhora. Campanha Família Consagrada. Participe!